Eu tenho que bater de frente, 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 frente Eu tenho que bater de frente, 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 frente Eu tenho que bater de frente O 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 Não há muita putaria Vinheta, eu quero apertar Vou machucar, tá vazio Não quero me bater 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 Não quero me bater